Eu já ultrapassei a barreira do som Fiz o que pude às vezes fora do tom Mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu Eu vou, eu vou-me embora apostando em vocês Meu testamento deixa minha lucidez Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu É, quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Então vai lá! Além, depois dos velhos preconceitos morais Dos calabouços, bruxas e temporais Onde o passado transcendeu a um reinado de paz Vocês serão o oposto dessa estupidez Aventurando tentar outra vez A geração da luz e a esperança no ar Quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Sim! A velocidade da luz pra alcançar A velocidade pode ter menos Vocês ainda têm a... Banda que alcançar Obrigado.